Você sabe o que pode acontecer com o saque emergencial do FGTS? Vem comigo nesse vídeo até o final para você entender exatamente o que vai acontecer com o saque emergencial do FGTS. Mas antes eu preciso levar essa informação para muita gente e você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilha esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação para levar uma informação de utilidade pública para milhares de pessoas que estão aguardando. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo o que de fato está acontecendo com a medida provisória 946 que criou o saque do FGTS. Eu vou projetar aqui na tela, pois eu sempre pesquiso fontes confiáveis e quero aqui compartilhar com você, deixando também aqui um link do Congresso Nacional, onde você também poderá acompanhar a qualquer momento a tramitação dessa medida provisória. Mas agora eu vou projetar para a gente entender direitinho. Vamos lá? Nós estamos aqui no site do Congresso Nacional e vamos identificar aqui, olha, medidas provisórias. Medidas provisórias, aqui nós temos a relação, a explicação que você pode ler depois para você entender, é importante. E aqui a relação de todas as medidas provisórias, tem uma relação organizada. E agora vamos aqui para as medidas provisórias, a relação da medida provisória 946, já localizei aqui, que é a medida provisória 946, que trata do saque do FGTS e também a fusão do PIS-PASEP. Aqui nós temos um resumo informando que a medida provisória, prazos abertos, do dia 4 do 7 ao dia 5 do 6. Olha, então, esse é o prazo de liberação da medida provisória. Agora acontece o seguinte, ela entrou em regime de urgência desde o dia 25 do 5, mas até agora ela não foi avaliada. E até amanhã, dia 5 do 6, ela precisa receber uma movimentação. Qual a movimentação provável que irá acontecer com a medida provisória 946? Haverá sim, de fato, um instrumento incluindo uma prorrogação por mais 60 dias dessa medida provisória, pra que ela não perca a eficácia e possa sim, de fato, começar a liberar o saque do FGTS a partir do dia 15 de junho, conforme está previsto. Então é importante que você acompanhe toda a tramitação da medida provisória, pra você ter uma fonte sempre confiável. Agora, voltando aqui comigo, pra gente entender o seguinte, olha, o que acontece é o seguinte, o presidente do Senado Federal, ele precisa prorrogar a medida provisória 946, para que ela não perca a validade. Pois se ela perder a validade, todo o processo para sacar o FGTS, inclusive o que está limitando a R$ 1.045, não terá mais validade. Então é importante que a gente acompanhe esse assunto, mas eu quero crer que o presidente do Senado, ele não vai se indispor com 60 milhões de brasileiros e trabalhadores que estão aguardando esse saque. Inclusive, a maior parte desses brasileiros, vamos dizer a totalidade, eles aguardam, inclusive, que haja essa efetiva modificação, pois lá no Congresso Nacional, na comissão mista formada por senadores e também deputados, eles enviaram 141 propostas de alterações lá no saque do FGTS. São propostas prevendo um prazo diferente para sacar, proposta prevendo uma ampliação do saque, proposta prevendo também a liberação geral de todo o saque, o Saúde Fundo de Garantia, para todos os trabalhadores, nesse período tão importante que todos estão passando. Então, eu quero crer que nós teremos sim a novidade até amanhã, a publicação da ampliação do prazo do FGTS. Mas só isso não basta. Nós temos aqui também um movimento do bem, que o movimento do bem tem como objetivo aumentar o saque do FGTS, ampliando aí o valor do saque do FGTS e reduzindo também o prazo para pagamento, pois a medida provisória estabeleceu uma regra onde o limite para saque é R$ 1.045,00 por pessoas. Começa com as contas inativas, depois vai para contas ativas, mas será por pessoa, não será como o saque imediato anterior, que era um saque por conta. Isso será por pessoa. Então, desta forma, ficou muito restrito o saque. O governo fala que para liberar tudo dependeria de liberar R$ 150 bilhões. A Caixa fala que tem R$ 700 bilhões. Será que a Caixa não poderia pegar uma parte desse dinheiro, dos R$ 700 bilhões que ela tem para emprestar, empresta lá para o FGTS, e a Caixa ainda fica com R$ 550 bilhões, e aí pode liberar esse valor para todos os trabalhadores. a economia acaba recebendo R$ 150 bilhões, melhora para todo mundo, nós temos um ambiente mais favorável para todos, e a Caixa Econômica Federal pode aguardar até o ano de 2023 para receber esses R$ 150 bilhões. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Conselho Curador que cuida do FGTS já publicou o seu orçamento até 2023, prevendo em seu balanço ativos de R$ 550 bilhões para 2020, e em 2023 chegando a R$ 642 bilhões. Dessa forma ele terá muita segurança para poder pagar esse empréstimo que a Caixa Econômica Federal fez para ele. Ah, mas a Caixa vai ficar prejudicada por não cobrar os juros, porque a proposta é que ela não cobre os juros. Então não vai não, sabe por quê? Porque a Caixa Econômica Federal, ela ganhou muito dinheiro durante todo esse tempo, durante todo esse tempo, a Caixa Econômica Federal ganhou muito dinheiro por administrar o fundo de garantia. Só quem perde com o fundo de garantia é o trabalhador que não recebe a remuneração devida, a correção devida. A correção sempre fica abaixo da inflação. E o nosso pedido é que você apoie aqui o movimento do bem para a gente ampliar o saque do FGTS e reduzir o prazo e também estabelecer uma forma favorável para você sacar. Sabe como é que você pode ajudar? Aqui embaixo tem um link, petição pública, você vai assinar, assinando essa petição pública, onde nós pedimos a alteração do artigo 6º da mídia provisória 946, onde prevê o saque do dia 15 de junho até o dia 30 de agosto, diferente da mídia provisória que prevê até 31 de dezembro. E também que não haja limite para o saque do FGTS de contas ativas ou contas inativas. E também tem um detalhe, nós pedimos que essa transferência seja realizada através de conta poupança digital. A Caixa Econômica Federal abriu 50 milhões de contas para pessoas que elas nem tinham as informações. Agora, os correntistas da Caixa Econômica Federal, as pessoas que têm conta, elas têm todos os dados lá para abrir essa conta e ele pode transferir esse valor sem nenhum receio para uma outra conta bancária, inclusive em outro banco, sem cobrar nenhuma taxa. O que você achou dessa ideia? Faz o seu comentário aqui, deixa a sua sugestão. Será que vale a pena você ajudar esse movimento para a gente conseguir liberar o saque do FGTS com um valor maior e um prazo menor? E além disso, você está disposto a ajudar mesmo? Que tal você compartilhar com todo mundo que você conhece? Compartilha essa ideia aqui para a gente levar lá para o Congresso Nacional. Existem várias pessoas do Brasil inteiro que estão aqui ajudando este movimento, inclusive levando e copiando e formando para o deputado federal, para o senador em quem ele votou. Assim, nós vamos mobilizar, sim, mais pessoas e levar essa petição aqui pública lá para o Congresso Nacional pedindo ajuda para os deputados federais, deputadas, senadores e senadoras. Agora, você precisa entender que a decisão está com você. Você pode cruzar os braços e não fazer nada. Mas se você quer, de fato, ajudar, é aqui que está a oportunidade, assinando e compartilhando com todo mundo que você conhece. Pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.